Assista ao quarto episódio da série da Nativ, Pioneiros em Regenerar a Natureza. Conheça toda a importância do projeto Cana Verde e da Agricultura Orgânica Regenerativa no cuidado com o solo nas fazendas de cana-de-açúcar da Usina São Francisco. Veja esse e outros episódios da série no site nativeregenera.com.br. Nativ, somos pioneiros em regenerar a natureza.